Bem como física, portanto, há já uma comparticipação que estava definida, mas como o preço da obra foi subindo, o primeiro concurso ficou de zero, portanto estava subestimada, subiu bastante o preço, neste momento há um delay entre o preço efetivamente adjudicado e aquilo que estava comparticipado. Esperamos que agora seja ajustado nesta reprogramação que vai ser feita, já já, até por necessidades de, porque também a própria CCDR precisa disso. Ou seja, era o 80% que a doutora estava a referir? Não, 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 70%, 75%. E agora, o montante não vai aumentar, o que vai aumentar é o ajustamento? Eu espero que o montante aumente. Não, a percentagem, queria dizer, a percentagem vai-se manter? Vai ter que ser ajustada, é o novo valor. Certo. Ok. Isto, isto, quantos, quantos utentes é que vai servir aqui o centro de saúde? De cabeça? José Luís Buscalha? 30 mil. Quantos utentes tem este centro de saúde? Aí tem. 30 mil. 30 mil, não é? Estes 30 mil incluem a população que também está a afetar as extensões e ele vai albergar para determinadas especialidades a população que está nas extensões. consultas de saúde materna, algumas que precisam de fisioterapia, porque isto também vai ter. Agora, nós vamos manter a maior parte das extensões que estão no terreno. Não, são para continuar. Meia parte? Não. Eu sou de filha. Já está fechado. Estão abertas? Estão abertas? Estão abertas? Não estão abertas neste momento, mas já devem estar abertas. Estão abertas? Estão abertas? Não há condições, não há alguma coisa. Estão abertas em base para fazer-se tratar, porque se vão manter todas. E a que o senhor foi tal? Portanto? Não. Então, o senhor foi a maioria do... A Bémea? A Bémea. A Bémea. A questão das... dos cíveis achados arqueológicos... O senhor vai arranjar ali uns cacos da fábrica de lenças que ali estava, na minha opinião que não sou grevióloga. E tenho dúvidas para você, está previsto que isso possa ser um problema que a empresa resolveu? A empresa tem, como é evidente. Com competências para isso? Tem, porque estão, como calhar, de encargos que têm um arqueólogo a acompanhar a obra. Sim, está tudo, toda a lei foi cumprida e o projeto foi à Câmara. De forma direta e para simplificar, nós temos aqui o resto do que foi o Hospital dos Lázares. É provável que apareçam documentos arqueológicos relevantes e se aparecerem, no âmbito do contrato, o empreiteiro faz acompanhar a obra por arqueólogos e a vizinhança, designadamente, a DRCC, vão ter a oportunidade de acompanhar, porque todos nós vamos olhar para isto com interesse. O que acontece para correr bem? Uma nota sobre o financiamento. O quadro financeiro que eu quero pedir, que eu quero pedir, que eu quero pedir. É muito importante este ato que hoje aqui fez, que permite abrir o processo efetivo para, a etapa 5 do financiamento e inserir na plataforma dos fundos europeus, o termo, cópia do termo de consignação, e isso possibilita-se a submissão de imediato de uma reprogramação física, financeira e temporal. Estou ajustada agora à realidade que começa a contar a partir deste instante, mas concretamente a partir da manhã. Nesse âmbito do programa operacional, regional, financiador, está entendido que haverá o reforço do financiamento na proporção estabelecida, face ao custo efetivo da obra que foi adjudicada. Portanto, as coisas são articuladas, são apalavradas, agora é mesmo arregaçar as mangas e andar para a frente com celeridade. Até porque nós estamos na reta final de discussão dos programas operacionais do PT 2020 e há prazos limite para a aplicação dos financiamentos. Portanto, é do nosso interesse total haver a aceleração da obra para podermos ir buscar o máximo de financiamento comunitário possível, porque esta é a ocasião de realizar obras e com a mensagem que todos conhecem, que é importante que as empresas tenham fontes de receita resultante do seu trabalho para pagar salários. Portanto, esta é uma obra que não é despiciente, é uma obra que custa bastante dinheiro e é também uma oportunidade e um desafio para a empresa de acelerar a obra para receber os autos de medição o mais depressa possível e ser submetido a fundos comunitários para vir com o dinheiro para Portugal o mais depressa possível. O professor de medição, o professor de medição e da licença oficial, é possível aumentar uma data para a obra para o empreendedor? É, ficamos agora a ver que já vem o fim, o prestágio tem vinte dias para pagar ao principal de contas e os emporamentos e estamos a negociar para o empreendedor, uma data, mas, ó Sr. Arquiteto, já temos alguma noção de quando é que vamos começar, dentro de um mês? Um mês, um mês e por aí. Antes do fim do ano garantiremos? Sim, sim. Começar a obra mesmo? Sim, sim, consignar. Consignar. Consignar, exatamente. A obra está certificada, o contrato de assinado. E agora a questão do direito do próprio apoio. Como é que chama a empresa? CISFOX. CISFOX. É a participação de figuras de reforço. Portanto, a minha empresa é fácil. Fala um monte, entanto, dessa requalificação de célebre. Já agora, em relação a este sentido, o prazo de execução é um ano e meio, certo? E para abrir, de facto, o centro? É o fim de um ano e meio. Senhora Presidente, em relação às valências que este centro de saúde vai ter, vai ter mais valências que o anterior ou mantém-se? Vai ter as valências que forem consideradas necessárias neste momento. Tem uma área de fisioterapia que está prevista. Eventualmente também irá ter, dentro de médico, dentro disto, mas isso ainda vamos analisar. Em função dos resultados da procura em Santa Clara. Se Santa Clara continuar a dar resposta à cidade, muito bem. Se precisarmos de mais, claro que sim. O equipamento da unidade está previsto no financiamento? Não, não está, mas vai ser lá posto agora. Está bem, mas se há dinheiro para isso. Perguntou-me no financiamento. No financiamento não estava o equipamento. Neste momento, vamos fazer uma reprogramação física que é exatamente colocar o equipamento. Para aumentar o preço, para dar valor correspondente ao equipamento estimado. Que é um valor, qual é o valor do equipamento? O valor do equipamento está a ser neste momento estimado, porque até aqui não tínhamos feito. Ah, ok. Senhor Presidente, em relação à reprogramação do Portugal 2020, pode-se só informar-me qual é a data limite para essa reprogramação? A data limite é até ao final deste ano. A partir de 1 de janeiro vai ser muito mais difícil, não quer dizer que não ocorra. Amanhã, aliás, vai haver uma reunião importante entre o Primeiro Ministro e a Presidente da Comissão Europeia para tratar destes e de outros assuntos. Mas, estrategicamente, no nosso entendimento, deve ser acelerada a execução para justificar o reforço financeiro e a reprogramação. O facto de haver uma data limite, isto vai haver ajustamentos até ao último minuto. Mas, a partir do final deste ano, vai ser muito difícil lançar empreitadas ou prestimentos de contratação pública e em tempo útil. O programa vai até 2023, como é sabido. E, portanto, quanto mais depressa, melhor. O custo se atrasar e, eventualmente, não tem a mesma possibilidade de ter o financiamento dos europeus direcionável para este tipo de operações. Só os documentos de contratação pública levam dois anos ou mais. Portanto, nós, praticamente, temos 2021 e 2022, para o tempo próprio da programação, no âmbito do atual quadro da programação, o PT 2020. E há toda a interação em acelerar o mais possível para que se garante o financiamento. Sra. Presidente, uma pergunta aqui mais. Estamos em direto para as notícias de Coimbra. Uma pergunta relativamente à vacinação contra a gripe. A região sempre está preparada para responder a esta doença para a gripe? Está preparada. A pessoa hoje está disponível para o primeiro grupo, que são as pessoas mais convencidas. com acima de 65 anos, nomeadamente neste momento, estamos dirigidos aos lares, aos seus profissionais, aos cidadãos mais vulneráveis acima dos 65 anos e aos profissionais de saúde. Mas, já a seguir, vamos alargar a todos os grupos de risco e estamos preparados. Aliás, neste momento, já inclusivamente nas instituições de saúde, como por exemplo o CHUC, que é o que me interessa aqui. Já lá temos, já lá estava desde a semana passada, vacinas para se começar a demonstrar assim na próxima semana, de início ou a fase seguinte. Eu tenho conhecimento que há pessoas nesta região, em alguns conselhos, que não têm médico de família. Como é que essas pessoas, nomeadamente pessoas de idade, como é que vão ter a vacina? Neste momento, a vacina é dada por enfermeiros e por médicos de saúde público. O médico de família, esse foi o caso disso, mas não precisamos de ter médico de família para. Agora, neste momento, começaram também as escolhas do concurso de ingresso dos novos especialistas. Em medicina geral e familiar, vão entrar 64, que são as vagas que nós temos na região, e estamos seguros que as ocupamos. E as tantas necessidades, porque agora estamos numa fase em que nos mereceu uma classe muito grande de médicos. E nos próximos três anos, nós sabemos que se vão apresentar 300 médicos, que chegarão ao fim da sua carreira e ainda bem dão lugar aos novos. Pode haver um delay. Quando as necessidades não ficam todas preenchidas, contratamos profissionais que há já no mercado disponíveis e apresentados. E não temos tido grandes problemas com falta de médico de família, muito honestamente. Temos o caso das grávidas. Quando há falta de médico de família que estão grávidas, nós não podemos substituir uma grávida, não é? Mas é da vida. Eu acho que as médicas mais novas, é evidente que têm filhos e estão na altura de os ter já um direito de ativo. Então, o que é que aconselha, por exemplo, o endoso que não consiga marcar uma consulta num centro de saúde porque neste momento não tem médica de família? A coordenação do centro de saúde tem que dar resposta porque eles trabalham em auto-substituição. Portanto, em um estado baixa e eles substituem. E há uma inter-substituição permanente. Muito bem. Muito obrigada. Doutora, esses 64 novos especialistas vão entrar quando? Entram já nos primeiros dias de outubro. Outubro? Porque aqui a ordem dos médicos do centro tinha criticado. Estava já atrasado essa colocação, mas para cumprir os prazos estava previsto. Acabou o concurso, agora vão escolher se tudo correr bem. Nos primeiros dias de outubro? Sim. Claro que isto é um processo nacional. Em cada IRS escolhe as pessoas que residem na região do centro. Agora, não, costuma encerrar. Um dia costuma encerrar. Ok. Obrigado. Pois bem. Estão aqui com o diretor do autoconsignação do centro de saúde do Fernando Magalhães. Obrigado. Saúde.